3 séries de 10, 5 séries de 6 ou 10 séries de 3? Será que faz diferença quando o objetivo é ganho de força e ganho de massa muscular? O que você acha a respeito disso? Se você pudesse me responder um desses três protocolos aqui, em qual deles você apostaria? Bom, foi isso que esse estudo científico buscou investigar, com o título de O fenômeno de dose-resposta associado ao treinamento de força é independente do volume de séries e repetições por sessão. Esse estudo fez o seguinte, recrutou 47 homens sedentários e dividiu esses homens em três grupos. Um grupo fazia três séries de 10 repetições, o outro 10 de 3 e o outro 5 de 6. O volume foi equalizado. O que isso significa? Significa que, ao fazer a multiplicação 3 vezes 10 vezes o peso do exercício, 10 vezes 3 vezes o peso do exercício, 5 vezes 6 vezes o peso do exercício, O valor, que é o volume total de treinamento, dá muito parecido, a ponto de estatisticamente não ser significativo. Isso é equalização de volume. A idade média dos participantes girou em torno de 23 anos em qualquer um dos três grupos, a massa corporal próxima dos 72 quilos e a altura entre 1,69 e 1,71, isso na média. Os exercícios foram rosca direta na barra ou rosca bíceps, tanto faz, bíceps direto, extensão de cotovelo na polia ou tríceps na polia, também assim chamado, e o agachamento com barra. Esses foram os três exercícios. Somente esses três exercícios. Duas vezes na semana durante oito semanas. Então, foram apenas 16 sessões de treinamento. Os exercícios eram feitos com 90 segundos de intervalo entre as séries. As avaliações foram bem simples também. Teste de 1RM nesses três exercícios para comparar antes e depois do programa de treinamento se a força teve alteração. Já para a hipertrofia, foi feita a ultrassonografia do bíceps, do tríceps e do vasto lateral, musculatura lá do quadríceps. Os autores fizeram a estatística pré e pós para comparar os valores. Exemplo, tabela número 2, que está no artigo científico. Aqui nós temos os parâmetros de força muscular, aqui os exercícios, os testes de 1RM, bíceps, o agachamento e aqui o tríceps. Valores antes, valores depois. Aqui tem o delta percentual, ou seja, a modificação percentual na média entre antes e depois do treinamento. Temos aqui o tamanho de efeito. Tamanho de efeito, para você entender de uma forma bem direta, bem prática. Quanto maior o número, melhor. Maior é a magnitude da intervenção. Quanto maior o número, mais impactante foi aquela intervenção. E aqui nós temos o valor de P, que é o P significativo, e aqui nós temos a diferença entre os grupos. Vamos começar com o bíceps, o teste de 1RM no bíceps. Veja aqui, tem um destaque aqui para o grupo 10 de 3, com um aumento de 33% na força neste teste aqui, seguido pelo 3 de 10 e depois pelo 5 de 6. O tamanho de efeito já foi superior mais para o 3 de 10, depois para o 5 de 6, mas não teve diferença entre os grupos. Então, os três grupos, estatisticamente falando, ganharam força no bíceps, não tendo diferença entre os grupos. Por agachamento, teve um destaquezinho ali para o grupo 10 de 3, seguido para o 5 de 6 e depois para o 3 de 10, mas o tamanho de efeito foi maior no 3 de 10. Mesmo assim, os três grupos ganharam força muscular, não havendo diferença entre os grupos. Já para o tríceps, o destaque foi para o 5 de 6, depois para o 3 de 10 e depois para o 10 de 3. O tamanho de efeito superior foi no 5 de 6. Não havendo diferença entre os grupos, porque os três grupos também ganharam de forma significativa força neste músculo aqui. Isso já mostra para a gente o quê? Que os músculos não respondem de forma igual quando a gente olha para a força muscular. Já começamos a ver aqui, antes de mostrar os demais resultados, a importância da periodização. Tem músculo que vai responder um pouquinho melhor no 3 de 10, outros no 5 de 6, outros no 10 de 3. Mesmo que não houve diferença entre os grupos, mas lembre-se que foi apenas 16 sessões de treino. Vamos falar sobre o ganho de massa muscular, sobre hipertrofia. Olha só, bíceps braquial, um destaque ali para o 3 de 10 e para o 10 de 3 e um pouquinho distante aqui o 5 de 6. O tamanho de efeito foi igual entre 3 de 10 e 10 de 3, mas 5 de 6 já ficou em 0,44. Mesma coisa aconteceu quando a gente olha para a força, não teve diferença entre os grupos. Tríceps braquial teve um destaquezinho percentual aqui para o 10 de 3, seguido para o 5 de 6 e depois o 3 de 10. Tamanho de efeito superior foi no 5 de 6. Então veja, tríceps já responde diferente, mesmo que aqui mostre que não teve diferença entre os grupos, mas é uma análise importante, porque como é que vai ser isso ao longo do tempo? Se fosse 6 meses, 1 ano, será que isso aqui ainda ia ser dessa forma? Então, o estudo científico abre essa oportunidade para a gente discutir isso. Vasto lateral foi bem parecido aqui, 3 de 10 e 10 de 3, com um destaque para 5 de 6. 1,11 o tamanho de efeito de 5 de 6, 1,01 10 de 3 e 0,77 por 3 de 10. Então, mais uma vez aqui fica evidente a importância da periodização, porque só a periodização vai dizer para você qual o protocolo é mais interessante quando a gente pensa no ganho de massa muscular e no ganho de força ao longo do tempo. Essa tabela aqui é sensacional, tabela 4 presente no artigo, os autores enfatizam bem essa tabela, porque aqui eles fizeram uma análise de correlação de dados, correlação entre o ganho de força com o ganho de massa muscular. Se você não sabe, eu tenho uma playlist completa de biostatística aqui no canal e um desses vídeos da playlist é sobre correlação linear. Então, aqui os autores fizeram o seguinte, o protocolo, 3 de 10, 10 de 3 e 5 de 6, correlacionado com o aumento da massa muscular. E da mesma forma que o tamanho de efeito, quanto maior o valor, melhor. Quanto maior o valor de R aqui, melhor. Só que o R vai até 1 só. O tamanho de efeito pode ser superior a 1. E de forma didática, até para ser breve, essa tabela deixa claro para a gente o seguinte, bíceps e tríceps se correlacionaram com a força muscular. Ou seja, conforme a força vai aumentando, o bíceps e o tríceps também vão aumentando. Existe uma correlação direta. Ganhou força, vai ganhando bíceps e tríceps. Agora, para o vasto lateral, isso não aconteceu. A explicação dos autores, com suporte de outros estudos científicos, presentes na discussão do artigo científico, é a seguinte. O vasto lateral já é um músculo mais complexo, um músculo maior do que quando a gente olha para bíceps e tríceps, segundo eles. A concentração de fibras musculares é diferente quando a gente olha bíceps e tríceps. Então, o músculo responde diferente. Nesse sentido, a gente observa que para ganho de força, para ganho de hipertrofia, apesar desse estudo mostrar que não houve diferença estatística entre os protocolos, até porque foram apenas 16 sessões de treinamento, isso abre oportunidade para a gente entender que os músculos não respondem de forma idêntica a um determinado protocolo. A variabilidade no volume, na intensidade, na velocidade da ação muscular, na frequência e entre outras variáveis de manipulação do treinamento de força se faz muito importante para progredir o nosso aluno em ganhos de força, em ganhos de massa muscular. E esse gráfico aqui embaixo mostra o volume total de treinamento. Aquilo que eu falei para vocês no começo, séries vezes repetições vezes peso, a multiplicação dos três. Como o volume foi equalizado, as barrinhas verticais você percebe que estão bem parecidas, mostrando que eles treinaram no mesmo volume load, no mesmo volume total de treinamento, independentemente do protocolo. Agora, lembre-se o seguinte, apesar de ter o mesmo volume de treinamento, o tempo sob tensão não foi igual. Falando de série a série, 3 de 10 teve um tempo X, 10 de 3 um tempo Y, 5 de 6 um tempo Z. Foi diferente o tempo sob tensão. Será que isso, por exemplo, faz diferença no ganho de força e no ganho de massa muscular? Essas são perguntas importantes que nós podemos lançar a partir desse estudo científico. Muito legal, né? Agora, se você quer saber mais sobre periodização, métodos de treino, avaliação da força muscular, entre tantos outros conteúdos, nos mais de 60 cursos que nós temos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo porque vai aumentar, eu sugiro a você a minha plataforma de cursos, a MP Science, que já estamos com mais de 110 horas de conteúdo. Aulas 100% online com especialistas, mestres e doutores, não tem taxa de matrícula, não tem curso de certificado, nossos certificados são todos válidos em território nacional, nós temos o grupo fechado no WhatsApp, nós temos uma biblioteca digital com quase mil artigos, as lives exclusivas que acontecem também, entre tantos outros conteúdos. mpscience.com.br, o link está na descrição para você conhecer mais sobre a plataforma, eu espero te encontrar lá dentro da nossa comunidade. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!